o pessoal temos aqui ó meu pé de cenoura vermelha tava caído eu mostrei para vocês no outro vídeo eu escorei eles com tijolos porque tinha muito cacho em contato com o solo e aqui ó tava olhando se sementes aqui já estão granando alguns cachos já estão granando né então acho que daqui umas duas semanas mais ou menos ó daqui umas duas semanas eu já vou poder tá olha isso que beleza eu já vou poder tá colhendo ó um um Vamos lá.